Moda e cola pra cá, Duca! Vamos fazer barulho aí, família! Vou deixar aí, cachorro. Deixa eu dar uma troca aqui. Tá gravando direitinho, né? E aí, menor, máximo respeito. Primeira vez do Duca na casa, vamos fazer barulho. Mas de todos os lugares, esse é o melhor do mundo. A toeira vai de a convenção de vagabundo. Esse é o melhor do mundo. A toeira lã de a convenção de vagabundo. Oh, 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 oh. São 30, são 30. São 30 é fácil pra eu matar. Na verdade, agora que eu vou demonstrar. Que esse é o Duca, que não é Duca. Mas agora, mano, eu mostro pra você, só falta você caducar. Mas para, mano, que o mota veio catucar sua mente. Mostro pra você que é diferente. Porque na verdade ele chega no verso que é eloquente. Age no estilo delinquente. Porque na verdade não tem ninguém na minha frente. Não há inimigo na minha frente que me enfrente. Porque na verdade, meu truta, você não ganha. Hoje você apanha. Porque cê não é gente da minha gente, filhão. Agora que eu vou ganhar. Vem rima agora que eu faço e faço. Cê não consegue porque cê é o Duca. Mas não consegue, não vai educar o Dambas. Faça o tipo. Calma. Demorou, eu faço um improvisado. Cê te viu escovar os dentes. Você tá com o mobaco. É por isso que eu vou fazer no meu free. Até porque hoje eu vou te ganhar. E mano, eu já vou vir. Eu vou rimar mais alto. Até porque a verdade foi perdoa. Minha mente tá ano mais avançada que a sua. Agora eu nunca cheguei de frente. Porque eu sou um filho e nunca rende. Porque pra mim você é um incompetente. Você veio aqui gritando. Eu faço rap que é um compromisso. Você não rima nada pra mim. Eu vou te rir. Raul. Raul. Quem tá em ordem de rima? Seu lixo. Aê, quem gostou da cima que tu vota faz muito barulho. Ooooooo. Diferentemente barulhos, barulhos pro Duca. Ooooooo. Tudo que faz. Volta. 35 do menor. Rima mais alto. Rima mais difícil de ficar. Pera aí, galera. Eu vou comprar um alto aqui, mano. Já acertou. Tá com uma fuga. Já fiz o teste aqui na câmera. Aê, quem gostou? 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 Trágico pro? Do kilo do Señorowán! Aê, quem gostou de matar ou vai morrer. Ou vai matar? Trágico pro? Do kilo do Señorowán! Aê, quem gostou de respirar! Quem gostou? O incum包 seu rimoso! Oco, 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 oco! Vou matar?! Rinta,wiet . Demorou então, esse que é o sistema Você começou ganhando, mas aqui não tem problema Lá pra mim que eu provo que você não é baguloso Você começou ganhando, eu viro De virada é mais gostoso Você nunca sofreu Não vou provando aqui, o meu sonho freestyle não rende Até porque eu te corto no meio Além de você ter bapho, você é ruim E ainda ser mal feio O que eu tô fazendo aqui, agora no RAP Até porque eu mando aqui, até o sistema Aí no seu caso de maquiagem resolve o seu problema Não resolve meu problema, moda Resolve na prática Se problema é na frente, eu ensino matemática Mas mano, o que eu faço? A rima é a terra da garoa Eu digo que é matemática Sua temática não é boa, filho Quando eu rimo, agora que eu não paro Faço a rima, então agora fêmeza Você falou que eu sou veio Mas beleza nunca se põe a mesa Sabe por que eu sou a rima que estica Se não você é só tirista Porque beleza não se põe a mesa E você também não se põe a missa Para mano, eu rimo Sua rima valeu a missa Faço a minha rima, esse é meu compromisso Porque eu laguei o RAP agora Eu dou um tiro Eu comprei um míssio Vocês ouviram as rimas, certo? Ae, pra hora de rima Muito barulho, quem gostou das rimas do Dústria Diferentemente, barulho, barulho, espumota Bota dois anos